Esse é, logicamente, o momento que jamais imaginaríamos viver com profunda tristeza. Os familiares comunicaram o falecimento do Gugu, que é empresário, apresentador, o Antônio Augusto Moraes de Berato, aos 60 anos, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, onde a gente já mostrou para você que ele tem casa lá. O nosso Gugu, aqui do Grupo Record, sempre viveu de uma maneira simples e alegre, cercado pelos seus familiares, extremamente dedicado aos filhos, e assim foi até o final da vida, ocorrido após um acidente na casa. Como nós dissemos, você viu ali no portal, ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de 4 metros, quando fazia um reparo num ar condicionado instalado no sótão, só até aquela parte de cima da casa. Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate, e foi levado para um hospital em Orlando, que se chama Health Medical Center, ou, se você quiser, Centro Médico de Saúde, onde ele permaneceu na unidade de terapia intensiva, acompanhado pela equipe médica local. Na admissão, ele deu entrada de, chama-se Glasgow, de 3, e os exames iniciais constataram sangramento na cabeça. Em virtude da gravidade neurológica, ele não foi indicado, não foi indicado para ele, pela equipe médica, nenhum procedimento de ordem cirúrgica. Durante o período em que ele esteve lá, ele passou por uma observação, que foi constatada a ausência de atividade cerebral, ou traduzido para mixoleigo. Ocorreu uma morte encefálica, que foi confirmada pelo professor doutor Guilherme Lepsky, que é um neurocirurgião brasileiro chamado pela família para atendê-lo. E, após ver as imagens dos exames detalhados, ele confirmou que o quadro era irreversível. Então, diante da mãe do Gugu, Maria do Céu, dos irmãos, a mãe de Augusta Aparecida, Liberato, e da mãe dos seus filhos, a Rosa e Miriam, ele, então, disse que o quadro era inevitável. Ok ou não? Nós ainda não temos, pelo menos até agora, se tiver dentro do jornal, a gente vai trazer, detalhes sobre o traslado para o Brasil do corpo do Gugu. Informações sobre o velório, o sepultamento, serão divulgadas por nós assim que a gente tiver notícia da família. O Gugu deixa três filhos, João Augusto, de 18 anos, e duas gêmeas, a Marina e a Sofia, de 15 anos. Atendendo a uma vontade do Gugu, a família autorizou a doação de órgãos para transplante. E o Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e quão fágil ela se revela. Sua partida, obviamente, deixa todos aqui do Grupo Record, na Seixão, mas reforça a certeza de que ele viveu plenamente e fica a saudade, fica as lembranças, que são muitas, e a certeza de que Deus recebe agora um filho querido e o Céu ganha uma estrela que emana luz e paz. Estou falando aqui em meu nome e em nome de todos aqui que trabalham no Grupo Record, que somos, então, solidários ao Gugu e à sua família.